Depois de algum tempo fora do contato com seus fãs, Marlene volta a brindá-los com um tema que já se torna viral. Salane, uma forma de despedida comum no sul do país, é o título da obra que deixa a cantora mais confiante numa boa relação com seus admiradores. Eu sinto-me feliz de saber que mesmo depois de ter ficado parada durante muito tempo, os meus pais estão abertos para receber os meus trabalhos. Esta música é uma retrospectiva de momentos marcantes anteriores ao seu casamento. Com ela, a artista procura exteriorizar a emoção feminina no processo de formação do seu lar. Eu sou mulher e é algo que senti quando estava preparada para o meu casamento. E por que não falar daquilo que toca a todas as mulheres? Quando chega esse momento do casamento, toda mulher fica emocionada. Marlene não é só cantora. Entretanto, ela reconhece que não é fácil fazer arte, tendo outras ocupações, mas entre a paixão pela música e a necessidade de ganhar a vida, há sempre um meio termo. É muito complicado, porque eu sou mãe, sou cantora, sou funcionária do Estado, trabalho, sou gestora cultural, trabalho no ISARC, Estudo Superior de Articultura e também sou empreendedora. Tenho meu negócio, que é o Manaspa, então eu tenho que me dividir por essas áreas todas. Preta Negra, como é carinhosamente chamada, está a preparar o lançamento oficial do seu terceiro álbum, que vai ser ainda este ano. Música Música Tchau, tchau.